Fala galera do canal do Zot, tudo bom com vocês? Deixa eu apertar o A aqui pra começar o jogo No vídeo de hoje nós vamos ver mais um episódio de Werewolf 92% do jogo concluído e de repente essa daqui já é até a última fase e eu não sei Espero que vocês tenham curtido o último vídeo Caraca, aquele chefe, cara, muito difícil, muito difícil mesmo Eu tô nem uma cóssea, tive que fazer várias edições no vídeo pra poder conseguir cortar as vezes que eu perdi O Filhote não quis gravar comigo hoje, no momento, porque ele tá querendo brincar com os cachorros lá fora Criamos um novo canal de vlog, antes o canal botava tudo, a gente botava vlogs, jogos e tudo Agora a gente tem um canal só de vlogs Então vocês que acompanham o canal aí e quiserem começar a ver os vlogs da gente, acompanhar os nossos vlogs É só ver aí na descrição, vou deixar na descrição aí embaixo E vocês podem ir lá acompanhar nossos vlogs, vão começar a gravar dia a dia, passeio, drive Então pra aí a gente tá constantemente, gravar o futebol que ele faz do soccer, gravar tudo, 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 tudo Vamos fazer vlog de tudo do dia a dia da gente, da vida da gente, entendeu? Então espero que vocês venham, tá engajando lá o canal novo lá que a gente tá fazendo E vamos continuar aqui no Airwolf They won't stop me from finding my daughter I know, but there's something more at stake here, Cajal I've had time to analyze the data we got from Endurance HQ in Nevada The biofuel and the treatment undergone by the prisoners are both linked to the Earthblood protocol And we don't want to stop to what's going on here, the whole world is fucked, Adana included What are you talking? The tests on the prisoners allowed Endurance to develop a compound that acted as an... A tractor for Banes Lots of people affected ended up as Fomori Then the gas Watkins used in Nevada It's their biofuel They've developed a method to spread their compound in gas form And right now this is where they're producing it Humans will contaminate each other, turn each other into Fomori Simply by driving their fucking cars That's the Earthblood protocol This base needs to be destroyed Damn right We'll split up to divide their forces Go get it done And try to draw their troops' attention We both know you can handle it My team will follow you to place explosives And mop up any stragglers Fine by me As long as you can help me find her I'll open any doors I can remotely Now, let's go Good luck, Al Bring our girl back home Deaths with me The rig is split into four sectors And of course Watkins locked down the whole site when he saw us coming To keep where Adonis is being held You'll need to advance sector by sector Unlocking each one as you go Now, connect me to the sector's terminal Now, connect me to the sector's terminal No Eva? This sector's lock has been taken care of How's your side looking? We're making progress We're making progress Just keep going I'll have my people prime the explosives and we can take this plate down Roger Oh 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 Tchau, tchau. 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 I'm at the North Sector. Now what? The terminal downstairs. And all the guards in your way. The North Sector guards managed to slow Lambda Mankind's advance. Keep it up! Mr. Watkins is counting on you! Make him proud! Area contact! Safe fire! Yeah! Fire! Fire! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estou pegando sangue... Eita! Qualquer golpe que ele me dá, o cara me dá um de dois. Ah, frenes... Beleza, beleza, agora a luta vai ficar legal. Ele está no frenes, porque eu vou ter luta, porque eu estou no frenes. Que opção! Que cena linda! Não se engana não, hein? E essa cena merece um like. Com certeza, se você ainda não se inscreveu, merece a sua inscrição. Você tem que desconnectar o server. Ele vai me permitir que eu vá abrir seu padrão. Porque também tem frenes e recupera sangue. E durante o frenes eu criando escura a cada dano no inimigo. Então, isso aqui é legal também. Porque se eu estiver em uma situação muito ruim, eu tenho como me safar. Opa! Passou direto por alguma coisa? Não consigo. Ó... Tem que chegar ali, ó... A porta trancada. Onde será que eu vou ter aqui? Eu não entendi. Não entendi isso. Tá, eu tenho que chegar lá dentro Será que eu tenho que desbloquear algum computador em cima Quando eu não desbloqueei Alguma coisa que passou despercebida E eu não vi Caramba, cara, e agora? Esse lado, onde tá aqui? Vamos ver se eu tenho que voltar lá em cima Apesar de que eu acho que não é É por aqui Ah, eu também Brincadeira, né? Como é que eu não vi isso? Ai, destravar as portas Pronto Aqui Mir These sons of bitches won't hurt anyone again I don't know Somebody I don't know They're just gonna march 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 Nossa! 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 Penalto! Eu tava parando embaixo da plataforma Eu não sabia mesmo Agora naquela hora que eu tô parando Na plataforma que eu tô tutuando Eu mudei esse lance também Caraca, maluco Eu mudei bem Eu tinha que ter morrido naquela hora Que louco Sabia não Pensei que eu tivesse atravessado por uma parte que eu não poderia atravessar O server's been neutralized Now I can open the way to the west sector That's where they're keeping Adana Go get her back I can't wait I can't wait I can't wait I can't wait Caraca, esse mapa não tem nada que possa me ajudar a ganhar Outro despido pra distribuir Caraca, esse mapa não tem nada que possa me ajudar Não tem nada que possa me ajudar a encontrar Não tem nada que possa me ajudar a encontrar Não tem nada que possa me ajudar 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 Eu acho Porque eu vou colocar essa habilidade aqui Ai precisava de dois Ah não Aqui é um mesmo Um ponto de espírito disponível Aprender Concede um espaço extra de fúria Isso é legal Esse daqui Concede dois espaços extra de fúria Isso precisa de dois É só conseguir alguma coisa Aqui desses dois Pô, eu enfrentei um chefe Cara Tinha que ter ganho bastante pontos Teve chefe mais fácil que eu enfrentei Que me concedeu seis pontos Esse chefe que eu cheguei morrendo Me concedeu Me concedeu Eu não sei porquê Mas eu tô achando Um chefe que não vai se acabar E ele vai ter fúria Eu tô sentindo isso Cara Pai Eu tô morrendo Olha lá Olha lá O chefe que não é Olha lá Como é que ela tá Eu tô achando Desse o chefe que não né Eu já não sei se ela ou não era Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei esse chefe super tranquilo de matar, tá? Achei que a... 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 Estou pegando muito pesado no psicológico. Onde está... Achei que a... Achei que a... Achei que... Achei que... Achei que a... Achei que a... Achei que a... I'm in position. You've got several waves of reinforcements heading your way. Get ready. I'm in position. 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 I'm in position.